Daniel Atala, Daniel, você falou, tudo bem, meu querido? Tudo ótimo. Você falou que a semana passada era uma semana que inspirava confusão. E foi uma semana. E eu falei que era uma semana até isso, eu lembro. E foi. E foi. Cada um ali no seu pedacinho, cada uma na sua graduação, mas todo mundo teve uma história pra contar. E eu acho que a gente percebe que isso atingiu todo mundo do planeta história, essa nova variante, que tem que ficar atento. Lembra que eu tinha comentado, quando a gente falou, por que que tava acontecendo a consciência, né? Por sinal, eu estava sentado aqui nessa cadeira. Foi, foi. Porque a tendência, a gente vai perceber um aumento da necessidade de todos termos consciência. Então, sair. E essa semana vai trazer muito isso. Sair da ideia do individualismo, sair da ideia daquilo, eu quero só pra mim. Então, não adianta só pra você. Não adianta só. A gente tá vendo um exemplo agora que o mundo não entendeu. Não é só você. Não tem pra onde correr, né? Tamo aqui nessa bola. Não é... Sabe o que eu acho? Muito importante a gente ter uma definição. É assim. Nós temos que nos valorizar porque somos seres únicos. E tá tudo bem. Cada um... Você é um em sete bilhões. Entretanto, você veio ao planeta pra ter uma experiência muito incrível. Com todo mundo. Então, você respeitar, você entender. Então, o que adianta? Todos os países maiores terem se defendido e de uma hora pra outra lá, a África, todo mundo esqueceu. Pronto, acabou. Surgiu um negócio lá. Entendi o que você quis dizer. Entendi. Então, quando você tá na tua casa, você tem que curtir isso. É que nem, por exemplo, não é besteira, mas você tem que assistir todos os signos. Porque você tem um ariano do teu lado, você tem um taurina do teu lado, você tem um geminino. Eu fico atento, sabe? Aquela coisa, sagitário, então, sabe? Que eu tenho... Toca aqui no meu ouvido. Sagitariano tem que ter paciência, não pode brigar. Porque aí depois ele fala, você acertou, mas eu briguei e não podia. E olha que essa semana eu vou contar pra ele, sabe? Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar algumas dicas e na volta toda a sabedoria do Daniel Atala aqui conosco. Tô te esperando, até já. Daniel Atala, a gente tava conversando, mas ele não falou de previsão ainda pra eu dividir tudo com vocês. Então, semana passada foi aquele susto e essa? Essa semana é lua minguante, então quer dizer, ela traz muito a interiorização, ela traz muito essa coisa de a gente repensar a nossa vida. O arcanjo é Rafael, isso ajuda, porque repensar a vida e trabalhar esta semana, que muitos estão pensando também de saúde, de coisa, Rafael traz a cura, Rafael traz a consciência. Então, ordenar os seus rituais angelicais. Cor da semana, o amarelo. Tudo que tem amarelo, tudo que tá buscando amarelo vai ajudar bastante. O alimento, legumes e o aroma alecrim. Então, no geral, é uma semana de orientação e de observar aquilo que eu quero pra mim, mas com consciência. Perfeito. E vamos falar de Ares. Vamos falar de Ares. Período favorável para estudos e ao mesmo tempo pra criar novas estratégias de crescimento em todos os sentidos. Então, a Ariane e o Ariano, na semana passada, já tava num processo de melhora, de vamos, vamos acontecer, vamos fluir. E agora chegou o momento de aumentar conhecimento. Tem que estar mais forte. Por quê? Porque isso vai trazer muito mais resultados, isso vai trazer muito mais segurança à Ariane e ao Ariano, né? Então, quer dizer que é uma coisa que a gente tá precisando sentir-se mais seguro, né? A Ares tem uma característica. Tanto Ares quanto Capricórnio, Virgem e Escorpião, são quatro signos que não gostam de insegurança. O signo que gosta mais de conforto é touro. Mas esses quatro signos não gostam da coisa do pisar assim. E o período tá muito assim, né? A gente não sabe. Uma hora vai fazer isso, uma hora vai fazer aquilo. Então, o estudo vai trazer a força a esses signos. Vamos dar uma olhada aqui na carta. E olha a carta de Ares, carta da estrela. Então, veja que é uma carta que tem a necessidade de não criar ilusões, de olhar corretamente aquilo que você precisa e não ficar no sonho. Uma coisa que a Ariane não pode fazer essa semana, nem o Ariano. Tentar mudar os outros. Não vai dar certo. Pra Ares não, né? Porque Ares adora mudar os outros. Não, mas tem que dar certo. A gente tem que parar com essa mania de querer resolver o mundo. Então, mas vai devagar. Vai devagar, porque se tentar mudar os outros, vai dar problema. Já touro, recarregar energias, buscar manter uma alimentação mais saudável, colocar mais o movimento no seu dia a dia, colocar essa energia de estar no bem-estar. Mas que tipo de movimento? Então, por exemplo, vamos fazer uma caminhada. Ah, movimento físico. Movimento físico, porque o que pede mais aqui é trabalhar o físico. Então, vou me movimentar mais, vou buscar uma boa alimentação, vou dormir melhor, vou me estruturar mais. Porque a taurina e o taurino estão com um processo, né? A gente chama de Saturno isso. Tá mexendo muito com a estrutura física do signo. Então, o que acontece? Essas próximas duas semanas, é legal ordenar a parte física. Todo e qualquer tratamento médico tá melhor, tá em crescimento, tá beneficiado. Então, se eles quiserem tratar, vai funcionar. E ao mesmo tempo, tem que cuidar. Tem que cuidar do físico. Vamos dar uma olhada na carta e quais são os resultados que vai trazer isso no dia a dia. Corpo e alma saudáveis, né? Corpo e alma saudáveis. Exato. A carta do desgaste energético, a carta da energia tensa. Então, percebe que essa carta, ela tá trazendo o quê? Pode ocorrer de você se desgastar. Pode ocorrer de você não ter energia. Então, é legal colocar. Outro detalhe importante, o pessoal de touro, cuidado com pessoas que tentem falar. Ai, preciso te contar uma história. Na verdade, acho que isso todo mundo, né, gente? Na hora que alguém fica... Ai, olha, não conta pra ela, mas eu vou te contar... Então, não conta pra mim, né? Então, não conta pra mim. Exatamente, porque isso é fofoca. Então, é a semana de touro. Cuidado com essa frase, né? Se for falar, fala. E é aquela coisa, né? Eu digo que quanto mais você fala a tua realidade, melhor você consegue se gerar, né? Vamos a gêmeos. A semana favorece a comunicação e o convívio social. Então, gêmeos vai estar com força, vai estar com equilíbrio. Isso ajuda bastante, né? E vai ter oportunidades. Então, a geminiana e o geminiano vão sorrir, porque vai trazer muita alegria essa semana pra eles. Vamos dar uma olhada aqui na carta. Carta do renascimento. O julgamento trazendo renascimento, força, equilíbrio e trazendo oportunidades. Então, o pessoal de gêmeos vai estar tendo boas oportunidades e haverá um crescimento. Já o pessoal de câncer... Vai ter que esperar. Vai ter que esperar. Paciência. Paciência. Paciência, que tudo é seu tempo certo. Daqui a pouco a gente continua lembrando que no final ele faz o Tarot Responde, tá bom? Ele foi até gêmeos apenas, mas agora ele vai câncer na sequência. E o povo trazendo um monte de mensagem aqui no Insta. Fico feliz. É, quiser responder, fica à vontade. É tão bonitinha. Teve uma que falou assim, ai, na próxima encarnação, posso ser sua mãe? Ai, que delícia. Ai, que coisa fofa. Fofa, não é fofa. Ai, que coisa fofa. Você é abençoada. Ai, eu achei tão doce. Beijo, querida. E vamos a câncer, a canceriana. Período de mudanças necessárias para o crescimento. Então, quer dizer, já semana passada a gente já tinha falado um pouco dessa coisa de mudar, de câncer observar mais as situações, as relações. E por quê? Porque precisa ter uma mudança. Às vezes, a gente precisa mudar para crescer. E quando se fala de mudança, nesse caso, é uma coisa muito de cortar coisas que não funcionam, de situações que precisam ser remodeladas. Vamos dar uma olhada aqui na carta. O que ela vai dizer aqui para a gente? Olha lá, a carta da lua. O que está dizendo aqui? Principalmente cortar aquilo que você não quer olhar. Cortar aquilo que você tenta colocar como uma ilusão. Às vezes, a gente quer justificar o erro seu e do outro, exatamente de uma maneira muito doce, né? Então, quer dizer, ah, eu não estou conseguindo, estou sem tempo. Não, muda a frase. Eu estou sem prioridade, eu acho que é melhor. Você não faz parte da minha prioridade, eu não quero isso. Então, quer dizer, aí você consegue ver mais a realidade. É isso que câncer tem que cortar. Essa coisa de tentar ilusionar aquilo que está. Não, você está com problemas no trabalho porque você não está trabalhando. E aí, quando você olha, você fala, escolho, está tudo bem ou não está? É isso. Vamos a leão. Leão já estava uma semana boa. Semana passada já tinha a colheita de leão. E essa semana, com a colheita, fala de movimento, trazendo oportunidades na área profissional. Agora, aquilo que estava aberto para leão, tanto no amor, quanto no sentimento, quanto no trabalho, essa semana é muito foco profissional. Ordenar o profissional do signo de leão vai trazer resultados. E oportunidades e movimentos grandes. Aí, Daniela, mas eu só trabalho em casa. Mas, mesmo assim, vou organizar minha casa, vou dar estrutura a outras pessoas, entendeu? Isso vai ajudar muito. A carta do enforcado, que é uma carta, eu estou olhando em todos os ângulos, para ter mais oportunidade, para crescer, para evoluir. Leão é uma semana boa. Gêmeos também. Gêmeos também. Dois signos já com semanas ótimas. Vamos à virgem, que aí já fala, muito cuidado. Cuidado, virginiana. Cuidado, virginiano. Com a parte de ilusão, com a parte... Virgem é um signo que tem uma percepção muito rápida, consegue analisar e tal. Mas, às vezes, a gente cai nisso. Então, observe que já o terceiro signo, para o quarto, a Aris também tinha um pouco, que eu estou falando, cuidado com as ilusões. Por quê? Sim. Olha para dentro. É uma semana que a gente pode achar que a gente está certo. Achar que aquilo que a gente quer ver, e a gente tem que olhar para fora e para dentro e falar, é essa a realidade. Entendeu? Não julgar e tal. E virgem está muito nisso. Muito. É o signo que mais evidência na coisa de ter possíveis brigas, de ter possíveis perdas. Então, virginiana. Vai devagar. Olha. Sentiu? Analisa antes. Te contaram alguma coisa? Pensa duas vezes. Observa o que está acontecendo. Aí faz isso por mim? Por quê? E aí a coisa vai funcionar. Vamos ver a carta do signo de virgem. Olha nessa aqui. Carta das confusões. A carta da tensão. Olha lá. É a segunda vez que esta carta de número 15 sai. E é uma carta que fala de confusão, de tensão, tal, de desgaste. Saiu para a touro, que estava a parte do desgaste. E a gente está vendo agora aqui. Então, quer dizer, é uma carta que fala assim, cuidado para os outros não te atrapalharem e para você não atrapalhar os outros. Vai com calma. É uma semana que precisa de paz. Atenção. 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 Mas depois da tensão fica tudo bem. É, exatamente. Já vem um minutinho só. E a função da astrologia, como a gente sempre diz, é alertar para o que não está favorável e para o que está favorável. E você coloca a luz onde você quiser, não é mesmo? Bora, tá lá. Ah, já esqueci. Até qual que foi? Virgem. Fizemos em Libra agora. Fizemos Virgem. Isso mesmo. E agora Libra. E Libra está num momento de estabilidade, um momento bom para crescer, para evoluir, trazer resultados. Isso vai ser bom. É um momento muito positivo. Por quê? O amadurecimento, o estudo, a busca do conhecimento vai trazer um sucesso para a Libriana. Olha. Ela vai sorrir. E até não... E gente, uma coisa que é até legal falar, né? Isso tudo não é só ler livro, não. Às vezes, para um relacionamento amoroso, você deu uma olhada, estudou mais ou menos com uma pessoa, qual é o sabor que ela gosta, pode trazer bons rendimentos, né? Faz aquele prato que ela gosta e isso vai trazer para a Libra também. Olha lá. Vamos ver aqui. Carta da Roda da Fortuna, falando sobre esse movimento, trazer fortuna, trazer resultados. Isso é muito bom. Vai ser muito incrível essa semana de Libra. Já Escorpiano. E a Escorpiana. Semana traz novidades na área sentimental. Então, quer dizer, mais um signo que atinge o sentimental. Mais uma... Solta o passado. Estou com um relacionamento. Ah, e tem uma coisinha lá do passado que não vale? Esquece. Esquece. Não, quer um relacionamento novo. Tal, esquece o passado. Não quero nada. Quero me amar. Mas solta o passado e aproveita. Porque coisas boas estão vindo para o signo. Olha. Em questão emocional. E aí vai ser legal, né? E amor é muito bom, né? Sentimento. Ah, como é bom. Como é bom amar. E está na época do aniversário deles, não está ainda? É, pronto. Aí vem amor, vem sentimento e equilíbrio. Então, vamos dar uma olhada aqui como vai estar acontecendo, ó. Hum. Confusão? Terceira vez. Então, mas essa carta, quando fala de amor, ela fala de paixão e de sexualidade. Ah, tá. Hum, fica quente. Então, amor, sentimento e tal. Aí o que acontece? A gente só tem que tomar um pouco de cuidado porque ela pode dar confusão. Às vezes você cria uma paixão achando que vai dar alguma coisa e não vive o momento. Então, só observa isso. Só observa isso. Mas é uma semana quente para o signo de escorpião em questão de coisas boas. Tá? Sagitário. Período de reavaliar o modo de lidar com as situações. Seja flexível. Então, quer dizer, né? Tem que ser mais leve. Porque ainda... Semana passada eu tinha avisado que o Sagitário ia ter dificuldades, tinha muita coisa do profissional e eu falei, não brigue. Aí, né? O nosso ponto aqui, nosso diretor, que é Sagitariano, gente. Ouviu e não versou tanto. Essa semana está falando, seja flexível de novo, mais ainda, havendo testes. Quando que entramos no signo de Sagitário? Dia 22 de novembro. Ah, então não está mais Escorpião, é Sagitário. É Escorpião. Exato. Nós estamos já... Pega aí no finalzinho. Já estamos. Dia 22 de novembro a gente entrou junto com ele. Então, o que acontece? Agora é a semana de eles pegarem, soltarem mais, ser mais flexível, deixar a coisa acontecer. E aí vai funcionar, entendeu? Aí a coisa vai dar certo, né? Deixa eu tirar aqui mais uma carta aqui. Então, ó. A carta da coisa que tem que se movimentar. É a carta do... Eu tenho que olhar de todos os ângulos pra ver funcionar, né? Pra estar melhorando. Porque às vezes eles ficam desgastados, né? E ainda mais na semana do aniversário. Tinha que pegar essa energia, entendeu? Meu dentista é Sagitariano, parabéns. O aniversário dele é hoje. Mas o que acontece? Tá lá, falando... Vai devagar. Tá. Né? Paciência. Pronto. É o momento zen de Sagitario. Já vem, ó. O meu é o último, gente. E fala, e tira a carta, e dá a dica e tal. E ó, o peixe está lá longe. Bom, agora a gente acaba. Agora a gente acaba. Agora foi até... Fomos até... Sagitario. Sagitario. Eu quero aproveitar. Normalmente eu mando um beijo pro pessoal que tá escrito aqui. Sim. Hoje eu queria mandar um beijo pra uma pessoa que eu ainda não conheço, que é a pequena Lu. Porque ela tá participando de uma campanha, que eu queria muito falar, porque eu sou uma pessoa muito defensora contra esse, a que a gente fala de capacitismo, que é uma coisa assim, né? Que a campanha Você Me Vê Como Eu Me Vejo. Eu achei tão lindo, onde eu vi a matéria, que é assim, é deixar as pessoas deficientes dentro de um processo, né? Toda vida é uma vida. Exato. E apenas ver a diferença. Então, um beijo aí pro pessoal que faz a campanha. Amei esse processo. Tá maravilhosa a campanha. De inclusão de todo mundo, sabe? Todos somos divinos. Tá maravilhoso. Estava tão emocionado que eu falei, eu quero falar. Ah, eu quero falar. Fez bem ter trazido aqui. Eu quis falar. Eu acho que ninguém tem que separar ninguém. Nunca. Todos somos divinos. Pra Deus não tem diferença, não tem. Se algumas pessoas tentam nos separar, Deus sempre nos une. Exato. Vamos pra Capricórnio. Vamos. Energia da semana favorece a resolução rápida de situações que estavam mal resolvidas. Olha que delícia. Então, quer dizer, se teve alguma coisa pra Capricorniano e pro Capricorniano que tava mal resolvido, sorria. Porque realmente há soluções. O segundo de Capricórnio tá trazendo aí resoluções positivas a todos. E olha só, carta da lua. Verdades vindo à tona, solucionando coisas. Então, quer dizer, isto é muito bom. Não é aquela verdade que dói. É aquela verdade que soluciona. Que delícia, né? Semana ótima pra Capricórnio também. Uma mesa, semana ótima. A Capricorniana tá sorrindo à toa. Aquário também vai sorrir à toa. A semana traz alegria e boa sorte. Aceita os presentes do universo. Opa, podia ser peixes esse, mas não é aquário. Aquariana vai tá sorrindo, vai tá fluindo, o amor vai tá em alta. A parte profissional trazendo crescimento, equilíbrio financeiro. Então, isso é bom, porque a Aquariana vai tá sorrindo. Vamos dar uma olhada aqui na carta. Carta do Mago. Dizendo uma nova fase positiva pra Aquariana, pro Aquariano. Trazendo resultados. Entendeu? Então, é uma semana incrível também no segundo de Aquário. E como a gente já ensinou aqui, se pegou uma parte do mapa astral, que é aquela bolinha, será que pegou peixes? Sim! E peixes também! Porque fala aqui, ó. Olhar as situações sobre novas perspectivas trará crescimento. Abrindo espaço pro signo de peixes. Pra crescer, pra evoluir, pra curtir coisas boas. Então, se deu bem peixes também. Os três últimos signos, dessa vez foi válido esperar. E vamos ver aqui a carta pro signo de peixes, que é um crescimento. Carta do Papa. A bênção da espiritualidade. Amém! Do foco, da energia. Então, quer dizer, e se quiser trabalhar o espiritual, né? Essa energia psiana de contato com a espiritualidade, vai trazer um resultado muito grande, né? Então, quer dizer, é aquela coisa. Vibrar energias positivas na casa, trazer energia positiva, chegar até... Às vezes tem um exercício que é muito legal, quando você quer fazer energia positiva na casa, abre toda a casa, deixa ventilar, acende algumas luzes, põe uma música gostosa, canta na casa. Às vezes olha pro canto da casa, pro lado, fala, como você é linda a casa. E isso traz uma energia boa, né? E peixe está em alta. Então, faremos isso. Faça. E o tarô responde. Você pode escolher como é que é que você sempre fala. Exatamente. Pensa numa pergunta ou duas perguntas e você escolhe número um ou número dois. Se você pensar numa pergunta, escolhe um e dois, vai vir a resposta. Ou faça uma pergunta pra cada número. Faça como eu. Eu vou lá e faço. Bem, eu vou completar a pergunta que eu fiz na semana passada na um. E escolhi a dois. Foi uma coisa muito legal. Eu também já fiz as minhas. Tá aqui, ó, carta de número um e carta de número dois. Carta de número um. Carta do julgamento. O julgamento, ele está trazendo o quê? Ele está falando que há um movimento muito bom nessa sua pergunta. Pro crescimento, pra evolução. Coisas se abrirão. Se você perguntou sobre algo que está pra mudar, haverá mudança e é um crescimento. Se você perguntou sobre uma pessoa, haverá uma conversa, um bate-papo ou uma nova fase com essa pessoa. Se perguntou sobre algo que está assim, vai entrar dinheiro, eu vou conquistar isso, novas situações vão vir te dando essa possibilidade. Então, é positiva. Na semana passada, eu perguntei sobre uma coisa que saiu a carta do corte e nessa, ó, veio essa. Pronto. Porque eu vou perguntando, enquadrando. Então, quer dizer, realmente teve um corte e agora tem um novo a fase, um novo movimento, né? Isso é muito bom. E corte de coisas não negativas, gente. Corte, às vezes, é uma coisinha que você fala, eu não quero mais essa atitude. Eu não cortei, não separei de nada, não. Eu só falei, eu não quero mais essa atitude. Maravilhoso. Nossa, não deixe o passado para você conquistar isso. Não deixe o passado te prender. Que carta é essa? Essa carta é do louco. Olha aqui o passado aqui, né? A pessoa segurando essa mochila. O que você perguntou aí? Estou com dívida. Se você só ficar olhando para a dívida, você não vai pagar. Você tem que buscar como ganhar dinheiro, como melhorar. Se você perguntou sobre uma pessoa, você ficar arrastando o passado com ela, não vai melhorar essa relação. Então, quer dizer, essa carta está falando largo o passado para ter o sim. Essa carta disse não, de cara. Se eu largar as velhas atitudes, os velhos pensamentos, aí vai dar um sim. Tá. Essa carta é larga para ter o sim. Larga de ficar pressionando ali para ter um sim. Senão, vai ter problema. Se você não mudar a atitude, vai ter um não aqui. Então, não dá para saber se essa é positiva ou negativa. Essa vai depender da pessoa. Essa vai trazer um sim, né? Essa é legal. Essa foi boa. Essa trouxe um sim na resposta, que é a primeira. Número um, trouxe um sim. A número dois falou. Ou você muda de atitude ou vai dar não. Bom, recado dado, amiga. Recado dado, ó. Em todas as redes sociais, Daniel Atala. Daniel Atala com dois L's no Lá de Luz. Daniel Atala, oficial no Instagram. E o site, queimadecarma.com.br, que já é um clássico na sua carreira, né? Exatamente. 18 anos, o segundo sábado de dezembro. É uma vez por ano a gente faz esse ritual que é somado a um curso. É para tirar tudo que está de negativo. Inveja, olho curto, um peso que a pessoa esteja ali é tirado nesse ritual. E é uma única vez por ano que fica no segundo sábado de dezembro. A pessoa faz a queima de karma e ela tem uma vida melhor no próximo ano. É garantido. É só acessar o site, queimadecarma.com.br. Já pode acessar agora. Meu querido, ótima semana. Ótima semana. Nos vemos segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem estamos aqui. E o ano acabando, hein? Daniel Atala, delícia. Boa semana, saúde e até lá. Até lá. Legenda Adriana Zanotto